É, é, vai tentando pulverizar todos os recordes, Lewis Hamilton, abre a volta final, o inglês que tá correndo atrás do título, Lewis Hamilton, ele vem pra última volta no grande prêmio dos Estados Unidos no circuito de Austin, Sebastian Vettel, numa estratégia arriscada, ousada, mas que tá dando resultado, só não foi melhor porque o Hamilton não parou pra segunda troca de pneus, Vettel é o segundo colocado, Kimi Raikkonen terceira posição, Ferrari portanto colocando neste momento os dois carros, isso se aguentar a pressão do Verstappen que voltou com tudo, voltou babando pra cima do Kimi, vai tentar roubar a terceira posição Max Verstappen, ele fez o pit stop e tá dando certo, últimos metros, Hamilton vai receber a bandeira quadriculada, Vettel tá no pódio, será que vai dar Kimi ou vai dar Verstappen na terceira colocação, no terceiro lugar do pódio, lá vem Hamilton, acelerando forte, vai pra mais uma vitória, vai pra mais os pontos importantes do campeonato mundial subindo, pra 66 pontos a diferença dele com o Sebastian Vettel, olha o Verstappen, com muito mais pneu, chegou, fez aí a primeira parcial mais rápida, vai atacando tudo que tem direito, Max Verstappen nesta última volta, já encostou no Kimi, Kimi vai ter que ser muito hábil, vai ter que defender muito essa posição, ele vem fechando a porta de todos os jeitos, vem protegendo também Sebastian Vettel que é o segundo colocado, Verstappen coloca, dianteira com traseira, vem por dentro, vai pra cima, vai pra cima Max Verstappen, vai pra cima Max Verstappen, sensacional, Hamilton ganhou a corrida, bandeira quadriculada pra ele, Vettel é o segundo, Verstappen é o terceiro, sensacional Max Verstappen, ele foi na hora certa pros boxes, trocou os pneus, voltou com o pneu mais rápido, na última volta, nos últimos metros, na última curva, ele ganha a posição de Kimi Räikkönen, é ele que vai pro pódio, sensacional Max Verstappen, o talento puro, foi lá e devolveu pra equipe que confiou nele nesses instantes finais, arrojadíssimo Max Verstappen, Kimi Räikkönen, o brilhante Kimi, não teve condições de segurar o talento jovem de Max Verstappen, no pódio, Nils Hamilton, que vence a corrida, Sebastian Vettel que chegou em segundo, e Max Verstappen que chega na terceira posição, Hamilton no rádio, Hamilton no rádio aqui com a gente, por aqui, É, portanto aí o Hamilton gritando, vibrando, com esta vitória sensacional, portanto, de Nils Hamilton, ele sai da pista, se aproxima com o carro na torcida, vem dirigindo ali quase que como se fosse o acostamento, dando um tchau pra galera, vibrando muito, tanto ele e o Verstappen também vai vibrar demais, porque conseguiu uma manobra extraordinária nesse finalzinho de prova na última curva, ganhando o terceiro lugar do pódio, e Nils Hamilton vai cumprimentando a galera, Verstappen no rádio. É, o Verstappen feliz da vida, é, felicitado pelo chefe e pela ultrapassagem que ele fez no Kimi, o Kimi não defendeu a porta numa curva que não era tão óbvia que poderia haver um ataque ali, mas foi o que bastou pro Verstappen colocar o carro e conseguir a ultrapassagem. Que grande prova, Dinei, que grande final, e o Hamilton com essa vitória, muito próximo do título, repetindo, quinto lugar no próximo domingo no México, basta pro Hamilton selar esse seu merecido quarto título mundial. É, sensacional o Lewis Hamilton, Mercedes, com um carro muito competitivo, e mais que isso, muito confiável. Afinal de contas, não quebrou nenhuma vez esse ano, hein, Alessandra? Pois é, Odinei, é muito raro isso acontecer, né, e a gente tá falando aqui de um quinto lugar, um quinto lugar pro Lewis Hamilton na próxima corrida, a única vez que ele não ficou, né, numa das posições da frente, né, que ele teve, em 16 corridas ele teve, acho que me parece que são 11 pódios, a gente confirma essa informação depois, mas a única vez que ele não somou pontos numa quantidade grande foi no GP de Mônaco, né, que ele conseguiu só 6 pontos, quer dizer, ele não deixou de pontuar nenhuma vez nessa temporada, e sempre ali com vitória, ou pelo menos pode, somando muitos pontos. Então, quer dizer, a chance, quer dizer, estatisticamente, né, historicamente, nessa temporada, a chance de o Hamilton não conseguir algo melhor do que um quinto lugar, é muito difícil mesmo, né, quer dizer, o que a gente pode pensar é, eventualmente, num abandono. E, Odinei, com o resultado de hoje, apesar, né, de Walter e Bottas ficar bem lá pra trás, a Mercedes já é campeã mundial de construtores, né, em termos de disputa entre as equipes, não tem mais como a Ferrari alcançar. Odinei. Odinei. Diga, diga, Juliane. Também não é só uma questão que o Hamilton tá tendo sorte que esse carro não quebra, né, a Mercedes teve uma quebra no ano, e foi com Walter e Bottas, então foi somente uma quebra no ano com Walter e Bottas, e nenhuma com o Hamilton. Então, carro, sim, é... Mesmo quando a Mercedes tava dominando, eles tiveram várias quebras no ano, sempre tinha algum tipo de problema. Vamos ver se o Hamilton vai ajoelhar em cima do carro, talvez seja essa, isso que ele ia fazer. Vamos ver, tá aí ele, poderia fazer alguma coisa especial se conseguisse a vitória. A comemoração dele ainda é quando tava dentro do carro. Exatamente. Ele agradece até o torcedor, né? Sim. Ó, segundo Max Verstappen... Ah... O que que tá acontecendo, Juliane? Levou com isso. É, ele cortou, ele teria cortado o caminho pra passar o Raikkonen, e o Raikkonen vai ficar com a posição no pódio. Então, Kimber é quem vai subir no pódio. E ele tem... Eu não vi essa manobra. Cortou o caminho aonde, hein? No... Ele... Ele passou na fazenda? Ele subiu na Zebra bem numa curva, não deu pra entender se foi inteiro o carro ou não, mas os comissários concluíram que sim. Ele... Ele não foi avisado ainda, ele vai subir ao pódio, mas depois é que vem a pontuação, é isso? Não, vamos avisar ele em algum momento agora. Ele vai ser surpreendido pela notícia. Ele tá lá e não sabe ainda, quer ver, ele tá conversando agora. Tá conversando com o Beto. É, o Beto está realmente na antessala conversando com o Beto, pode ser que ele ainda não sabe. E o Kimber já vai subindo também, ó. O Kimber já foi avisado. O Kimber tá sendo levado pro pódio, vai ser engraçado isso. Já tá sendo levado pro pódio, é, vão ter quatro pilotos lá em cima. O Kimber foi avisado rapidamente, né? Ele tá lendo lá no monitor uma notícia, o Twitter do Lewis Hamilton. Vamos ver. O Verstappen conversando com o Beto, dizendo da corrida dele. Estava em décimo segundo na primeira volta. Ainda não foi avisado o Matias Verstappen. Enquanto isso, o Felipe Massa tá chegando aqui, vamos conversar com ele. Só quero ver a cara do Verstappen quando... Pode falar. Eu achei que foi uma ótima corrida. Ainda no final, a bandeira azul. Porque senão, poderia ter chegado em oitavo. Bem no momento onde eu consegui ficar com um carro na minha frente que não tinha o DRS pra abrir. Como o Kvyat tava bem próximo de um carro, ele abriu o DRS o tempo todo. Foi difícil ultrapassar ele por causa disso. Mas nesse caso, eu não tinha, né? E aí eu tive que arrancar o pé e deixar o Hamilton passar. E acabou, sem dúvida, qual a oportunidade que eu tinha de ultrapassar a Chupéres, o oitavo colocado, pra chegar em mais uma posição na frente. Mas, sem dúvida, foi uma boa corrida. Fiquei satisfeito com o resultado hoje. Em termos de uma estratégia, foi uma estratégia bem diferente e você pôde se divertir no final, andando com um pneu ultramassinho, né? Como é que foi? Sim, me diverti. Lógico que quando você se diverte ainda mais, consegue ultrapassar os carros na frente. Mas eu acho que foi uma corrida boa, uma corrida onde eu acabei ficando na pista o tempo todo, né? Uma dificuldade tremenda de guiar com aqueles pneus. E no final, tive a chance de ultrapassar alguns carros. Pena que não foram todos aqueles que eu acabei... Eu tava atrás, né? Durante a corrida. Então, pena que não foi possível ultrapassar os carros ainda que estavam na minha frente mesmo antes. Indo pro México, você tem uma expectativa boa pra corrida? Tem, tomara que a gente possa ter mais uma corrida marcando o ponto. Esse é o caminho daqui até o final do campeonato. Perdemos alguns pontinhos. A Renault, mas poucos. Eu acho que isso é, sem dúvida, importante. A gente tem que continuar assim. Obrigada, Felipe. Aqui, Felipe Massa, que foi o nono colocado aqui no GP dos Estados Unidos. E um verdadeiro formigueiro na pista agora de Austrian. Aberto os portões pra que possam acompanhar o pódio. Pódio que tá bem servido, hein, Ico? Pode bem servido, Diney. Pode bem servido. E o Vax Verstappen recebeu a notícia. Saiu até dando aquele uma risada meio irônica. Dizendo, ah, não acredito que deram essa punição. Mas, enfim, poderia mostrar o replay da manobra. Mas não vão mostrar, pelo menos, até aqui. O Sam Bolt tá no palco. E o Raikkonen sobe por esse terceiro lugar. Ganhou ali na punição dos comissários. Na ultrapassagem que eles tomou na última volta. Mas o Verstappen foi punido por ela, Diney. Pois é, andou forte o Verstappen. E vem aí o Hamilton. Hamilton vem como ele é um showman. Fantástico, já cumprimentou o Sam Bolt. Já sobe no lugar mais alto do pódio. Vamos ouvir aí o Deus sabe a rainha de novo. Tá aí a execução do hino. O que é isso? E agora tradicionalmente o hino alemão pela escuderia Mercedes. E agora tradicionalmente o hino alemão pela escuderia Mercedes. E agora tradicionalmente o hino alemão pela escuderia Mercedes. E agora tradicionalmente o hino alemão pela escuderia Mercedes. E agora o Wilson Bolt entrega o troféu de vencedor para o time da Mercedes. Que ganha o título né Eudinei, ganha o título com esses resultados dos construtores. Então é muito justo que o Bolt entregue o troféu para eles né. É o campeonato de construtores já sendo sacramentado hoje para a Mercedes. Mercedes Vettel ganha o troféu de segundo colocado, um segundo com sabor de vitória mesmo. E Lewis Hamilton e o Kimi Raikkonen recebendo o troféu de terceiro colocado, mas com saborzinho de derrota. Bill Clinton vai ao lugar mais alto do pódio junto com o Lewis Hamilton. Segundo troféu a pedido dos fotógrafos. Está lá o Bill Clinton. Cumprimentando o Sebastian Vettel. E aí a festa do... Lá é champanhe ou o que que é hein? Até a garrafa é rosa né. Eu acho que é champanhe mesmo. Foi uma edição especial aí por causa do outubro rosa. A garrafa também está em rosa. E aí as moças não estão de rosa. Só elas que não estão de rosa. Que deveria também estar né. Elas estão nas cores da bandeira né. Por causa do... Essas cores é do time de futebol americano ali perto né. Do Dallas Cowboys. Elas são as cheerleaders desse clube de futebol americano e tradicionalmente comparecem como... É o uniforme delas. É o uniforme delas nos jogos de futebol americano e vão lá a caráter para estar no grande prêmio de Fórmula 1. Só uma curiosidade, nos Estados Unidos né, a lei não permite que jovens abaixo de 21 anos tomem bebida alcoólica. Tirar o Mac Verstappen do fódio e livrou a Fórmula 1 de uma sinuca ali né. Que o Mac Verstappen com 20 anos... Sim, agora Hamilton pega a bandeira americana, vê se ele é bobo. Não, bandeira britânica. É a inglesa. Ah, perdão, perdão. Exatamente é. Peço desculpa aqui do meu equívoco, eu pensei que ele tivesse... Pego a bandeira dos Estados Unidos. Faria sentido né, porque ele realmente é... Nenhum, erro meu. É, mas faria sentido, faria sentido. Não, não faria. Mas ele é o rei de Austin, ele é o rei de Austin. Se ele pegasse uma bandeira americana faria... Seria interessante, mas eu gostei bastante do boné aí com o... E o Wilson Bolt é quem vai entrevistar ali o Lewis Hamilton. E agora... As moças já de outro vestido diferente, entregando também uns bonezinhos da Mercedes. Vamos ouvir Bolton e Renault. Eu sinto incrível. Primeiro, olha essa crowd. Ele é incrível. Esses caras foram incríveis. Eu tenho também um bem bastante reverente para o Bolt, dizendo que ele é um atleta incrível. E que desde 2012 essa torcida está crescendo. E que hoje foi um dia incrível e que ele acha que essa pista agora é a pista favorita dele. Ele adora o ritmo das curvas. E dá a melhor plataforma para a gente trabalhar. Parabéns para a nossa equipe e todo mundo que trabalha na nossa fábrica. E a nossa equipe foi a melhor equipe do ano. E a pergunta do Bolt, como ele se sente? E a pergunta, como você se sentiu depois que a gente deu uma volta na pista? Ele falou que se sentiu tonto. E a Hamilton disse que se sente honrado de ter o Bolt aqui. É uma grande experiência. E eu sei que muitos de vocês, talvez, gostariam de pilotar o 4.1 car. E o que eu posso dizer é o que é a experiência de um bom dia. E eu acho que muitos de vocês gostariam de pilotar um carro de Fórmula 1. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Agradeço a minha mãe, a minha família, meu irmão. Obrigado, Lu. E a todos os torcedores do Hamilton. Pergunta sobre Sebastião. Diz que ele manteve a corrida até o final. O Beto disse que o começo foi promissor, ele passou o Lewis. Mas depois ele entendeu que não dava para acompanhar o ritmo da Mercedes nesse dia de hoje. A gente não sabia muito em relação a qual seria a estratégia correta. Então, no final, a gente decidiu fazer mais uma parada. E no final, a gente decidiu fazer mais uma parada. Foi mais emocionante as últimas voltas. Mas, no geral, não foi o resultado que a gente queria. O Beto é o que mirava a vitória para essa prova. Bem, eu quero dizer, não havia um segredo, além de que eles estavam mais rápidos do que nós. Então, eu acho que temos que admitir isso hoje na corrida. No final da corrida, eu fiquei triste que eu tinha terminado em quarto. Mas, obviamente, foi uma ótima corrida que eu tinha terminado em quarto. O Hamilton dando um banho de champanhe no Bolt. Muito bom. Muito bom. Tudo bem. Eu só tive que... O fuel save um pouco. Então, eu tive que apagar, mas, por favor, e... O Carl estava fazendo. Muito bom. Muito bom. Obrigado, brother. Mano, você vai me ensinar a fazer o Bolt. Sim. Vamos lá. Como é? Vamos lá. Como é? Olha a foto do dia aí. Imagina que vai rodar o mundo isso. Olha os dois aí. Aqui vai de novo. É o primeiro fotógrafo que perdeu essa. Vai perder o emprego, provavelmente. Você levou o caminho e... É... 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 É um ano incrível até agora. Eu realmente gostei do carro. Eu não esperava que a gente tivesse a vantagem que tivemos sobre a Ferrari hoje. A vantagem que a gente teve sobre a Ferrari hoje. E, uh... Ainda tem três para ir. Então, três mais para vencer. Vamos lá, pessoal. E eu vou apresentar você com o show. Tem três corridas até o final. São três corridas para a gente vencer. Então, vamos lá. Ele tenta motivar a equipe Mercedes para ter mais sucesso esse ano. Mas o Hamilton, pelo discurso, o Dinei sabe que está muito perto. E ganha a sapatilha dourada do Bolt de presente pela vitória. O Hamilton, que belo presente. Fantástico. Aí, portanto, a festa do pódio. A festa de Lewis Hamilton, que sai com o troféu na mão esquerda, champanhe na mão direita, segurando a sapatilha do Bolt. Na que está segurando o troféu, abraçado com o troféu. Enfim, cumprimentando o público, cumprimentando a todos. Lewis Hamilton, a grande sensação. Ele volta de novo para buscar o boné dele. Vem para pegar o bonézinho dele. Tinha esquecido o boné no pódio. E vai, portanto, Lewis Hamilton se recolhendo agora para o time da Mercedes. E vai continuar comemorando e muito essa vitória. Porque agora só depende de um quinto lugar do grande prêmio do México para ele ficar com o campeonato mundial de pilotos. Abraça fortemente o pessoal todo do time da Mercedes Hamilton, que venceu o grande prêmio dos Estados Unidos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com as considerações finais de mais esta etapa do campeonato mundial. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Está querendo comprar um caminhão zero, mas não sabe se é o momento certo? Então prepare-se. A Mercedes-Benz traz para você a hora do melhor negócio. É isso mesmo. A hora de comprar o seu acelo ou apego zero quilômetro chegou. Com taxa de apenas zero vírgula setenta e nove ao mês. Podendo parcelar em até quarenta e oito vezes e entrada de apenas vinte por cento. Quer sair de caminhão novo? A hora é agora. Para mais informações, consulte nosso site. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Altamente emocionante. Absolutamente inesquecível. Você em Interlagos, no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias dez, onze e doze de novembro, em Interlagos. Compre já o seu ingresso pelo site oficial, gpbrasil.com.br. E viva essa grande emoção. Band News FM, rádio oficial. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com os seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Cautabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em cautabiano.com.br ou ligue para 3664-3000. Corretora de seguros Cautabiano. Nessa marca, você pode confiar. Muito bem, são dezoito horas e cinquenta e sete minutos. Terminado, portanto, o grande prêmio dos Estados Unidos. Vitória de Hamilton, Sebastian Vettel em segundo. E Kimi Raikkonen terminou na terceira posição na briga ali com o Verstappen, que foi punido por cinco segundos e perdeu o lugarzinho no pódio. Ico, alguma consideração final aí, Ico? Ah, sim. É uma pena só essa maré de insucesso que a Ferrari teve nessa perna asiática, porque a prova de hoje mostrou o que foi a cara desse campeonato. Hoje, o final de semana em que o Hamilton foi superior, a Ferrari teve dificuldades. O Vettel chegou até a liderar no início, mas a Mercedes tinha muito mais ritmo, mas ele conseguiu fazer uma grande recuperação e chegar em segundo. E se a Ferrari não tivesse tido tanto insucesso naquela sequência, Singapura, Malásia e Japão, o campeonato estaria muito em aberto. O Hamilton estaria liderando, teria uma vantagem aí para administrar, mas o campeonato estaria completamente em aberto. Pelos razares da Ferrari, o Hamilton está com uma mão e meia na taça. É um título merecido, não há o que discutir, mas o final desse campeonato acho que poderia se estender um pouco mais. Mas a sensação é que no domingo que vem deve terminar e a gente vai estar aqui para reportar tudo sobre essa prova. Um abraço a todos os nossos ouvintes e a gente volta ao longo da programação aí e também no próximo domingo com essa possível decisão de título da Fórmula 1 em 2017, Adinei. Legal. Juliane, mais algum destaque? É de Austin, Julio. Eu estou aqui esperando o Max Verstappen chegar no cercadinho, mas ele não apareceu ainda. Deve estar irritadíssimo o Max Verstappen. Meu destaque vai para ele. Ele ia passar na farmácia primeiro, comprar um remedinho para dor de cabeça. Verstappen, destaque dessa corrida, não tem como deixar de falar dele. Ele largou em décimo sexto e terminou na pista em terceiro, na classifica final em quarto lugar. Verstappen que teve um ano de muitos azares, mas ele mesmo não cometeu muitos erros e está cada vez crescendo mais. E é um dos jovens pilotos que vão, com certeza, fazer a Fórmula 1 continuar empolgante nos próximos anos. Ele que assinou até 2020 com a Red Bull, mas tu que fique. Esse é um assunto para as próximas corridas, para os próximos pole positions. E eu convoco novamente os assinadores do Rio de Janeiro para a gente ter, sim, a transmissão do GP do México. Porque é muito provável que ele feche o campeonato lá no México. Muito bem, muito obrigado, Juliane. Alessandra, um beijão, Alessandra, e vamos agora esperar o México, né? Esperar o México. A nossa tropa de choque aqui nas redes sociais já está se movimentando, colocando pedidos aqui insistentes para a gente repetir a dose aí para a corrida na semana que vem. E a comemoração do Lewis Hamilton deve ser a base de tequila, né, Odinei? Porque acho muito provável que ele se sagre campeão mesmo lá no México. Não que faça muita diferença, mas com esse resultado, se já estava difícil para Sebastian Vettel, agora para o Walter e Bottas ficou impossível. O Walter e Bottas, depois dessa corrida dos Estados Unidos, não tem mais chance nenhuma de ser campeão. Já eram chances matemáticas e muito distantes, muito pouco prováveis que se realizassem. Agora o campeonato mesmo está entre Hamilton e Vettel. Na pontuação do campeonato, o Hamilton 331 pontos, Sebastian Vettel 265. O Walter e Bottas aparece na sequência ali com 244. O Kimi Raikkonen aparece em... O Daniel Ricardo em quarto com 192 e o Kimi Raikkonen em quinto com 163. O nosso Felipe Massa está em décimo lugar no campeonato, somando 36 pontos. Hoje conseguiu dois pontinhos aí, uma corrida, como ele mesmo falou, ao microfone da Juliane Serrazole, acabou sendo mais positiva para ele até do que ele imaginava. O Dinei, Max Verstappen, apesar da punição, apesar de não ter subido ao pódio, ter ficado na quarta colocação e perdeu posição para o Kimi Raikkonen por conta de uma punição, foi eleito o piloto do dia nas redes sociais, no site da Fórmula 1. Na verdade, ele tem realmente uma tropa de choque, tem torcedores, muitos torcedores jovens que atuam aí nas redes sociais, na internet direto. É muito comum o Max Verstappen ser eleito o piloto do dia, mas hoje eu estou com a Juliane Serrazole e votaria nele também, porque o que ele fez foi extraordinário. Aquela manobra dele foi maravilhosa, mas quero também destacar a manobra do Sebastian Vettel para cima do Walter e Bottas. Foi realmente uma coisa linda de se ver, ninguém é campeão do mundo por acaso, muito menos quatro vezes campeão do mundo por acaso. E é isso aí, Dinei. Estou a postos para a próxima semana, às cinco da tarde, largada para o GP do México. Espero estar aqui ao microfone da Rádio Band News FM, trazendo mais informações e comentários para todos. Muito obrigada, um abraço, um beijão para todos. Muito obrigado, um abração também, um beijão para você, Alessandra, um beijão para a Juliane, um abração para o Ico. Muito obrigado a todos vocês ouvintes que participaram junto com a gente, não só ouvindo, mas também participando da transmissão, fazendo parte através da mídia social deste grande prêmio dos Estados Unidos. Muito obrigado à Band News Rio de Janeiro, à Band News de Belo Horizonte, à Band News de Porto Alegre, que formaram esta rede para a transmissão do grande prêmio dos Estados Unidos. Já domingo que vem tem o grande prêmio do México, nosso novo encontro, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Final da transmissão de mais uma prova da temporada 2017 da Fórmula 1. Dia 22 tem o GP dos Estados Unidos e a gente traz todas as informações para você. Band News, a rádio mais veloz do seu daio. Oferecimento, Cautabiano, a única a mais de 90 anos no mercado de automóveis. Totality Embra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5.345. E Mercedes-Benz, a hora do melhor negócio da Mercedes-Benz Caminhões. Agora, 7 horas e 4 minutinhos, estamos de volta com a programação da Band News FM aqui no Rio de Janeiro em 90.3, depois de ter acompanhado a Fórmula 1, a transmissão da Fórmula 1 aqui na Band News FM. Música Música